No vídeo de hoje a gente vai testar essa caixa de som aqui da marca Golden Ultra, o modelo Minotauro. Uma caixa aí de som bem interessante, um estilo som de barra pra você colocar na sua TV, no seu notebook, pra você assistir filme, jogar. Enfim, bora testar esse produto que eu tô bem ansioso, essa marca, como eu falei, bem diferente. Bora lá que a melhor parte do seu dia vai começar, porque o NikosTV está no ar. Então bora lá fazer o nosso unboxing, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da caixa, modelo Game GT U250 da marca Golden Ultra, tá? Eu nunca testei nenhum produto dessa marca aqui, então vai ser bem diferente. 6 watts de potência, alto-falante premium, efeitos especiais de LED e uma alimentação ali de 5 volts, tá? Através do USB. Aqui nós vamos ter mais algumas especificações desse lado, que fala aqui que a potência total do sistema é de 20 volts, ali fala mais sobre a entrada. E aqui tem umas outras especificações, né? De liga e desliga que vocês estão vendo. Na parte traseira só vai mostrar aqui o LED, tá? E agora vamos abrir, né? Porque não tem mais muito mistério aqui na caixa, né? Aqui em cima a marca Golden Ultra Gaming. Logo que a gente abre, já vamos nos deparar aqui com a nossa caixa. Logo de frente aqui, o nosso som de bar gaming, podemos dizer assim. Deixa eu puxar aqui. Aqui vem umas proteções laterais em plástico, pra ele não ficar batendo. Bem legal, acho interessante essas proteções aqui, né? E vamos tirar aqui do plástico. Prontinho, tirado aqui do plástico, tá? De cabeça pra baixo aqui a nossa caixa. Dentro aqui vem apenas o manual de instruções, então vamos botar pro lado agora a caixinha e os plásticos. Bom, vamos começar aqui a dar uma olhada na construção desse produto aqui, tá? Nós vamos ter as duas saídas aqui, uma de cada lado. Mais ou menos um tamanho de uns três dedos, três dedos e meio aqui cada falante, podemos dizer assim. Aqui já é o botão de ligar e aumentar o volume. É tudo aqui no mesmo, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui. Tem alguns detalhes também aqui na frente, bonitinho. Bem legal. Aqui também faz a saída de som, tá? E aqui, quando a gente gira, ó, tem uma pequena bolinha aqui. Quando a gente gira pro lado direito, a gente aumenta o som e vai dar um cliquezinho, ó. Já deu cliquezinho. Esse cliquezinho significa que tá ligado, tá? Agora eu vou girar pra esquerda até aqui o final. Deu cliquezinho, significa que tá desligado. No caso aqui não tá ligado na fonte de alimentação, então não vai ligar mesmo. Na parte traseira vai só mostrar aqui a informação da potência dele e aqui as saídas, né, também de ar. Aqui nós vamos ter os parafusos e nada mais. Pezinhos antiderrapantes, quase um dedo de altura aqui de um EVA, ó, pra ficar segurando na mesa, bem firme, na sua mesa, na sua estante. Você pode utilizar no seu notebook, no seu computador ou até mesmo na sua televisão. Vamos ligar aqui pra gente ver como que é o áudio, ouvir como é que é o áudio e ver o design dessa caixa aqui na prática. Bom, conectei aqui no meu notebook. Também já vou aproveitar e falar que falei em conectar, né? Aqui o cabo é um cabo bem grossinho, um cabo duplo, tá? Aqui na ponta, já vou mostrar pra vocês também, tem a ponta que é USB e aqui uma entrada P2. Por isso que eu falei que você pode utilizar no seu computador, notebook ou televisão também, caso tenha uma entrada auxiliar, tá? Então vou conectar novamente pra vocês verem como é que fica ligado. Bom, girando aqui, vamos ligar. Já deu aqui o barulhinho. Vocês vão ver que vai ficar passando aqui um LED, bem bonitinho, inclusive. Muito legal, bem estiloso essa caixa, né? Muito bonito. Fica passando aqui os LEDs. E também vou ligar aqui um vídeo meu aqui no YouTube e umas músicas sem direito autoral também. Vou ligar primeiro aqui uma música pra vocês ouvirem como que fica, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, galera, eu vou ligar aqui um vídeo meu no YouTube, tá? Pra vocês ouvirem. Bora lá, então. O seu computador, o seu notebook, ele já vai conseguir encontrar os arquivos do Windows, por assim dizer, e iniciar de uma forma mais rápida. Então já tem esse ponto aí de vantagem. Agora um outro ponto que também vale destacar neste vídeo é justamente também a capacidade e também a questão dos valores, dos preços desses dispositivos. O HD a gente vai encontrar armazenamentos maiores, como por exemplo 1TB, 2TB, por valores mais... Bom, pessoal, então testes devidamente feitos nessa caixa e agora vamos falar um pouco sobre esse produto, tá? O que eu achei de testar ele aqui? Bom, tem um som consideravelmente alto, achei que realmente dá uma boa diferença. Claro, se você for comparar com um som nativo de uma TV pequena, que nem é o caso aqui da minha, ou também se comparado a um som de um notebook. Então já dá um aumento aí bem considerável. Quando a gente deixa ali até os, vamos dizer, os 60% do volume, a gente consegue sentir ali um grave bem equilibrado, um grave bem satisfatório, assim. Você consegue ouvir bem ali o peso da música, sentir o peso da música. Ou vídeo, enfim, você consegue sentir mais essa parte do grave bem legal. Quando a gente começa a passar ali um pouco mais ali pra uns 80% do volume, eu vou ser bem sincero que ficou um pouquinho mais estourado, assim. Já não ficou tão satisfatório, vindo assim bem de perto. Mas pra um quarto que nem esse meu aqui, vou estar mostrando pra vocês ali como é que eu deixei, deixei ali embaixo da TV, alguns outros testes que eu fiz, e esse que vocês ouviram aqui junto comigo, enquanto tava com a caixa aqui na mão, o som ficou bem satisfatório em todo o espaço aqui do quarto. Então pra você utilizar no seu quarto, pra você jogar, como eu falei, ou pra você assistir um filme, vai ser bem interessante. Você vai conseguir ouvir com uma boa qualidade. Deixando até ali os seus 60%, 70% ali no máximo, você vai ter uma qualidade top. Você passando disso, já vai começar a ficar ali um pouquinho mais estourado, já não fica tão agradável. Falando agora sobre a questão de jogo também. Ali dentro de jogos, também fica bem legal, bem interessante. Você tem um pouco da percepção ainda de direita e esquerda, mas não fica tão claro assim quanto um fone de ouvido, claro, por conta ali da questão de movimentação. Então dependendo do jogo que você for jogar, se for um jogo que não necessite um lado tão estratégico assim, ou algum outro jogo de mundo aberto, por exemplo, algo assim, você pode utilizar bem tranquilo pra você jogar, tá? E eu também achei que pelo preço que custa, entrega uma qualidade bem legal. Ali a construção é toda feita em plástico, então tem que cuidar eventuais quedas com toda certeza, né? Isso é independente do produto, é óbvio. Você não vai comprar um produto pra jogar no chão, mas enfim, precisa ter esse cuidado. Todo feito ali em plástico, mas com uma construção bem sólida. Você não vê nenhuma abertura, nenhuma fissura, nenhuma das peças fica aquele floxo assim, parecendo que vai desencaixar, sabe? Que tem alguns produtos que ficam com essa qualidade. Não, aqui você vai encontrar uma qualidade muito boa, bem construidinha, tá? E também falando sobre a questão do LED, é um LED muito bonito, e vocês viram ali que fica variando conforme a música, né? Vai passando, vai mudando a intensidade ali do LED também. Então fica ali também uma corzinha bem difusa, muito bonito. Se você tem um setup aí com bastante RGB, ou seu computador, ou enfim, você gosta de LED, de iluminação, pode ser que vai ficar legal aí no seu setup. Pra você deixar embaixo do seu monitor, deixar talvez em cima, ou embaixo de um notebook, em cima de um computador, enfim, você consegue deixar de várias formas. Que também o cabo tem um tamanho bem legal. Nós vamos ter ali uns dois metros de cabo pra você conseguir conectar, até mesmo se o seu computador ficar embaixo da mesa, por exemplo, você consegue colocar de uma forma bem tranquila. Aqui no meu caso, o notebook tá bem perto, como vocês viram, mas tem um tamanho muito bom. A qualidade do cabo também, bem grosso, então você não vai ter risco ali de quebrar ele com tanta facilidade. Então já dá essa durabilidade a mais ali no produto também. Então, de forma geral, se eu tivesse que pontuar esse produto aqui, em questão de qualidade, daria um 8, bem tranquilamente. E na questão sonora, também eu acho que ficaria ali 8. Só não dou uma nota um pouquinho mais ali, vamos dizer, levando todos os pontos somente, porque quando você vai deixar no volume máximo, dá aquela estouradinha um pouco. Mas, utilizando um pouquinho abaixo ali do volume máximo, você já vai ter uma qualidade muito boa pra você estar aí ouvindo suas músicas, seus filmes, seus jogos, enfim. E também, como eu falei, produto custo-benefício, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês conseguirem adquirir. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativar o sininho de notificações e também ficar sempre atento nas redes sociais do canal. E também lá no grupo do Telegram, que lá no grupo do Telegram tem bastante oferta todos os dias, sempre quando tem um ponto de desconto, também estou soltando por lá. E quando tem alguma oferta relâmpago, sai lá primeiro e depois se dá tempo, se não acabou essa oferta ainda, eu publico alguma coisa aqui no Instagram. Falei no Instagram, errei. Aqui no YouTube e também no Instagram, né? Acabei trocando ali a ordem. Mas enfim, fique atento nas redes sociais do canal também. Eu te encontro no meu próximo vídeo. Um beijão. Fui. Fiquem com Deus. Fui.